Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna E hoje a gente tem uma presença muito ilustre aqui A gente vai estar conversando com o Leonardo Lopes Ele que é um dos candidatos à presidência do Esporte Recife Então a gente vai estar batendo um papo bacana com ele aqui Mas antes da gente começar esse papo, eu quero pedir para você, se você não é inscrito Te inscreve aqui no canal, se você ainda não conhece aqui, te inscreve Ativa o sininho, dá like, você fortalece o canal E cada vez mais você vai ter informações do Esporte Recife Agora que você já fez tudo isso, eu quero convidar aqui Muito boa noite, Leonardo Boa noite, Felipe, boa noite, torcida do Esporte É um prazer estar aqui com vocês, conversando Mesmo que seja bem rápido, mas dar um alô aí para vocês Maravilha, quero agradecer dentro de mão e pela disponibilidade Eu sei que está bastante corrido aí, mas você teve a generosidade de bater um papo com a gente aqui Então muito obrigado pela sua disponibilidade, tá bom? Tá joia, vamos em frente Vamos lá Leonardo, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte É que teve esse embrólio aí político aí de que Entra Nelo Campos, aí sai Nelo Campos E agora entra o Leonardo aí na chapa Como é que foi essa receptividade para vocês aí sobre essa saída do Nelo Campos? Era algo que vocês não estavam prevendo? Era algo que já tinha no planejamento? Ou infelizmente foi algo que pegou vocês de surpresa? Veja Felipe, a gente disputou a eleição há 90 dias atrás O Nelo foi candidato Foi uma pessoa que ganhou muito reconhecimento aí da torcida E a gente tinha o dever moral de lutar por ele até o final Porque ele é um dos grandes líderes do nosso grupo, tá? E quando eu falo em grupo, nós não somos Independentemente de cargos, todos têm a mesma voz Então, infelizmente, a gente lutou, lutou, lutou E quando viu que não tinha mais o que se fazer Ou era adiar a eleição Ou era mudar a chapa A gente decidiu mudar a chapa E a gente vai, Nelo, junto com a gente Como vice-presidente de futebol E a gente vai procurar fazer Em caso de sermos os escolhidos pelos sócios Uma gestão totalmente descentralizada Porque somos empresários, profissionais liberais, médicos E ninguém tem a possibilidade de se dedicar 24 horas ao esporte por dia Todo mundo tem seus afazeres também E o esporte precisaria, eu acho, que alguém que pudesse dar 48 horas por dia Então, o que a gente vai buscar é ter uma divisão de tarefas Cada um na sua especialidade Eu até brinquei dizendo que a gente pensa em ter, efetivamente, quatro presidentes de fato Para a gente se dividir e a gente poder entregar mais do que o esporte merece Maravilha, Leonardo A minha outra pergunta é o seguinte Qual será a primeira ação, caso a chapa vença Esse pleito, essa eleição agora Qual será a primeira ação da tua gestão, da tua equipe com o esporte Sabendo que a gente vive um problema muito grave financeiro Salários atrasados Então, qual seria a primeira ação que a gestão do Leonardo Lopes agora Ela iniciaria com os problemas do esporte? Veja, a gente vai procurar... Ninguém tem como fazer mágica O que a gente sabe ainda é tudo por passar a imprensa A gente sabe que há uma dificuldade financeira, uma dificuldade política também A gente vai procurar entender o ambiente E ser muito sincero, tanto com o torcedor Quanto com o elenco, funcionários Porque ou todo mundo dá as mãos E a gente tenta ir para uma direção Ou se ficar clima político, um torcendo contra o outro Dizendo ao jogador que vai fazer uma coisa e não vai cumprir A gente não vai sair do lugar A situação é muito complicada E se a gente realmente não se unir O que é complicado pode se tornar praticamente impossível Exatamente, exatamente E uma outra pergunta que muitos sócios mandaram para mim é o seguinte Com relação aos salários atrasados Você acabou de falar que vai precisar fazer uma auditoria, né? Para entender como é que está a situação Mas já existe algum planejamento Alguma forma de captação de investimento Para que pudesse, pelo menos, inicialmente sanar esses problemas financeiros Que o esporte tem, principalmente com os funcionários e com os jogadores Veja, Felipe Seria irresponsável da nossa parte dizer Até porque se fala aí num passivo entre prestador de serviço Funcionários e jogadores de algo Perto de 10 milhões de reais É muito dinheiro Então, primeiro, o que eu estou dizendo A gente tem que saber o que é que está acontecendo Pronto Eu preciso entender A gente precisa entender como é que é a situação financeira Para tentar achar alguma coisa Veja, fácil não vai ser Tá certo? E aquilo que eu falo Se a gente não se unir E aí, quando eu falo união É todos os torcedores Todas as pessoas que querem o bem do esporte Se a gente não se unir Vai ser muito complicado Porque ninguém sabe Eu já ouvi falar em duas folhas atrasadas Mas soube que já tem duas digestões passadas também atrasadas Se você for para esse formatório É bem complicado Agora, não dá também para ficar parado A gente tem que ser sincero A gente tem que correr atrás de novas receitas De novas ideias De novos patrocinadores Mas isso tudo realmente Até para que a conversa avance A gente começou com alguns possíveis interessados Em patrocinar o esporte Mas aí a gente precisa Primeiro ganhar a eleição Ganhando a eleição A gente vai ter uma conversa mais assertiva Para ver Se a gente não... Até porque é um mandato de aproximadamente 18 meses Então pode ser que a gente... A gente só quer é tentar ajudar um pouco E para isso é fundamental Paciência Cooperação E um renascimento De torcida Sócio Gestão Que faz o clube Se a gente não tiver isso Eu acho que Vai sair Entrar presidente E o problema vai continuar Se o mesmo Exatamente E falando sobre essa questão da união Existe um problema muito sério Leonardo Que você com certeza Está a partir Que é a questão da transparência Hoje, como você falou Você vai assumir uma gestão Que você não sabe de fato O que está acontecendo dentro do esporte E o sócio Assim como o torcedor Ele também não sabe de fato O que está acontecendo O que é que o esporte compra O que é que ele deixa de comprar Se vende o jogador Por quanto de fato tem vendido Se empresta Quanto o esporte recebeu O esporte não tem hoje O torcedor O sócio Ele não tem essas informações Está como prioridade Na tua gestão aí Essa transparência Esse portal de transparência Por exemplo Que a última gestão do Milton Disse que ia fazer E acabou não fazendo Veja, Felipe Transparência hoje É uma necessidade Em qualquer empresa privada Em qualquer órgão público Isso é imperioso Então, óbvio que Algumas situações Em relação ao contrato Tem cláusula de confidencialidade Aí é uma questão legal Mas o que puder E é uma coisa Que eu estou pregando muito A pessoa entrar Sabendo da situação Que o esporte está hoje E não tiver o torcedor Ao seu lado A pessoa não fica Três meses Onde vai estar Então, eu acho Que tem que O próprio torcedor Entender De que Ou se joga junto E aí pra você jogar junto Você tem que dizer a ele O que é que está acontecendo Então, eu acho Que uma das coisas Que a gente mais vai querer É ter o apoio do torcedor Porque a gente não pode achar Veja, a gente está hoje No campeonato brasileiro Com 21% de aproveitamento Eu estava falando Que o elenco Tem o que entregar Eu acho que a gente pode Fazer Com que o elenco renda mais Mas o principal Vai ser todo mundo Remar pro mesmo lado Porque se não Volta as agressões Volta o pessimismo E daqui a pouco Aí Leonardo não presta O Yuri não presta Augusto não presta E daqui a pouco A gente fica Sem ninguém querendo Assumir um barco Que tem tudo Pra dar errado Mas a gente acredita Que a gente pode deixar Pelo menos ele Indo em linha reta Pra um dia eles Sair Dessa Areia Movedice Onde eles se encontram Maravilha Uma outra informação Que a gente ouviu muito É que Antes ainda Quando o Nelo Era o candidato Da chapa Se falava muito Que o Nelo Ele já havia Nos bastidores Tendo conversas Com o elenco Pra tentar amenizar A situação Até que de fato Se ele ganhasse Ele disse Que podia fazer É verdade isso Ou de fato Não existiu isso Ou de fato Eu estou focado Só na eleição Veja A gente está focado Sim na eleição Mas como eu disse O departamento de futebol Ele tem autonomia Ele vai ter independência Porque não dá Pra você fazer tudo Existem pessoas Dentro da gestão atual Que a gente tem Excelente relacionamento Tá certo A gente não tem aqui Que está apontando o dedo O que está errado A gente tem que Pedir ajuda Porque todo mundo é esporte A gente tem algumas informações Sim A gente vem conversando Porque o intuito Antes de a gente ser candidato É a gente é esporte E se a gente quer o melhor Para o esporte A gente tem que estar sempre Procurando se ajudar Maravilha Um outro ponto Que o torcedor Ele vem questionando muito É que Por ter esse problema financeiro Acaba que Reflete diretamente No futebol E existe hoje Uma insatisfação Do torcedor Com o elenco Com o técnico Humberto Lousa Por exemplo Eu sei que você Está deixando muito claro Aqui que você vai trabalhar Muito na gestão do clube E vai dar essa autonomia Do futebol Mas qual é a ideia Da chapa de fato É chegar Abraçar o elenco Ver o que a gente pode melhorar Ou de fato Já seria chegar E tentar trazer algo novo Veja só Felipe Pense aqui comigo A gente tem 30 jogadores Tem uma comissão técnica Tem 11 rodadas Já do campeonato Contratações pontuais Obviamente Vai haver Todo mundo falando No segundo volante Então Vamos acontecer Mas veja A gente é um clube Que hoje tem que entender O tamanho Do nosso problema financeiro Porque não adianta Contratar por contratar E parar de pagar Porque eu desmotivo Quem está aqui Entendeu Então Eu não tenho como avaliar O trabalho da comissão técnica Se eu hoje sou apenas Um torcedor Eu tenho que conversar Saber o que está acontecendo Entender a realidade Eu não posso ser irresponsável De tomar uma decisão E ele Segunda-feira O esporte tem um jogo Importantíssimo Que tem que ter um bom resultado E o treinador Achar que ele já está Demitido Se achar para ter Isso não existe Entendeu A gente não tem Nenhuma decisão tomada A gente quer conversar Quer entender Ver quem está disposto A tentar mudar Porque Todas as pessoas Já colocam o esporte Como um clube Candidatíssimo A rebaixamento Então se a gente Não se abraçar Se a gente não se unir Vai ser muito difícil Já é muito difícil Tá Então assim O torcedor O sócio A gente A gente vai ter que fazer O máximo Sabendo das dificuldades Mas principalmente A gente vai ter que se unir Sem união Isso vai ficar Bem complicado Entendi A minha última pergunta Para você É o seguinte Hoje Existe algo Que não existia Dez anos atrás Que é a mídia alternativa A mídia independente Que é o que está acontecendo Agora aqui entre a gente Que vem dando Muita voz Aos clubes Pernambucanos principalmente Até mais do que A grande mídia Até porque sabe Que o espaço É muito curto Para a grande mídia A minha pergunta É o seguinte Na gestão do Leonardo Lopes Vai existir uma abertura Para que a mídia independente Ela possa cobrir Cobrir o clube Assim como Uma Rede Globo Um SBT Uma TV Jornal Vai existir de fato Esse espaço Para que a mídia independente Possa cada vez mais Levar o nome do esporte E é o do seu jogo Veja Felipe Isso aí É a pessoa que vai tocar A nossa comunicação Como eu disse A gente vai procurar Ter uma gestão Extremamente descentralizada Tá Eu acho que é louvável O trabalho da mídia independente Vocês são aí Os abnegados Que se esforçam Para levar informação E ter algum tipo De retorno Não sei Se isso pode ser No primeiro momento Uma abertura Ampla e restrita Mas de repente Daquelas pessoas Que já tenham Um certo tempo Porque a gente também Tem que ter muito cuidado Para não abrir para todos Porque a gente sabe Que em todo lugar Tem um bom profissional Mas também tem um mau profissional Não é verdade? Então assim Eu acho que se fizer uma coisa Com regras Até com rodízio Com organização Eu acho que a gente Pode acabar atendendo Todo mundo Maravilha Eu quero te agradecer Sei que você está muito corrido Mas quero te agradecer Mais uma vez Pela tua disponibilidade E quero abrir Esse espaço Para você agora Para que você pudesse Falar agora diretamente Com o torcedor do esporte Pedir aí A ajuda O voto Para o dia 15 Então fica esse espaço Para você falar agora Diretamente Com o torcedor do esporte Primeiro obrigado a você Felipe Pelo espaço aberto E convocar o torcedor O sócio do esporte Para o dia 15 Exercer o seu direito Votar Se ele achar Que a chapa Esporte na raça A chapa 2 É a chapa merecedora De seu voto de confiança A gente pede O voto Que seja uma eleição Com muita serenidade Com muito equilíbrio Sem agressão O esporte não Não dá mais para o esporte isso A gente precisa de paz Então meu pedido É que quem vencer a eleição Tenha paz E tenha ajuda Porque senão A coisa vai ser bem complicada Para qualquer um Tá? Obrigado Boa noite a todos Obrigado Leonardo Mais uma vez Boa noite para você Um abração Um abraço Um sucesso aí na eleição Obrigado Obrigado Boa noite Muito bem meu amigo Essa aqui foi uma entrevista Curtiu um bate-bola Curtiu aqui com o Leonardo Lopes Que está bem corrido Mas a gente conseguiu trazer Essas informações para vocês aqui Então cara Se você gostou Aqui dessas informações Te inscreve aqui no canal Que eu estou trazendo aqui Essas informações Todo dia para você Se você não é inscrito Te inscreve Ativa o sininho Dá like E assim que tiver uma nova informação Eu vou estar voltando Como sempre Trazendo tudo na íntegra Para vocês Eu estou tentando correr Ainda atrás do José Valadares Eu ainda não consegui Falar com ele Para tentar trazer também Claro Você concordando ou não Mas eu tenho que dar o espaço Para todo mundo Mas eu ainda não consegui o contato Então se eu conseguir até amanhã Vou estar trazendo assim também A palavra do José Valadares Aqui Trazendo as informações Fazendo as mesmas perguntas Também para ele Tá bom? Um abraço para todo mundo Até a próxima Tchau, tchau